É aquele famoso ditado né, vamos dar sentido aos loucos, porque os loucos, na verdade não tem sentido nenhum, tá bom? Mano, hoje eu tô iniciando aqui mais um vídeo de Anime Fighters, tá ligado? Daquele jeito, e mano, hoje eu tenho 33 bilhões. Se no último vídeo eu tinha 5 bilhões, hoje eu tenho 6 vezes mais que aquilo. Secreto, se você não aparecer aqui agora, vai ter que ter uma conversinha, eu, você, você e eu. Mano, uma coisa que eu queria atualizar vocês é que no último vídeo pra cá, eu comprei o negócio que faz ir mais rápido, velho, porque ninguém tem paciência, mano. E hoje, como eu disse pra vocês, basicamente a gente vai atrás de pegar o nosso querido amigo secreto, velho. O problema é que pode ser que eu tenha que deixar muito tempo girando, porque velho, 33 bilhões é muita coisa. Então, mano, eu quero muito testar pra ver se eu vou conseguir isso tudo com os meus 33 bilhões. Já que, já que 33 bilhões é uma grana do caramba. Eu vou ter que ficar girando, girando, girando pra um lado, girando, girando, girando pro outro, no passinho. Então, mano, já veio um lendário, mas cês tá ligado que de lendário a gente tá farto, mano. Se vir um Místico Shine até a gente ficar felizão. Se vir mais um Místico aí... Se bem que, tipo assim, não tem sentido ir mais um Místico Pai não, né? O Pai já tá colocando até pra arrangar. Se vir um Místico Shine pelo menos a gente fica feliz. De resto, mano, a gente pode descartar. O problema é que é uma longa tarefa. E, velho, o negócio vai ficar girando, girando. E uma coisa engraçada que me falaram é que você precisa gastar muito money pra conseguir, né? No caso, o secreto. E, mano, eu tava dando uma analisada que não vai dar pra mostrar aqui. Mas eu já tô, tipo assim, eu tô jogando bastante o jogo ultimamente. Ando upando bastante, como vocês tão vendo. Então, assim, a minha frequência de jogar o jogo aumentou. Eu tô muito mais vidrado, focado no jogo. Só que, mano, eu tenho que vir um secreto, tá ligado? Sabe quando tudo que você tá fazendo parece em vão? Por que eu tô falando nesse sentido? Porque, mano, se eu quiser tentar pegar o negócio na Ride, mais uma estrela, eu não vou conseguir. E, velho, eu queria muito farmar mais uma estrela hoje. Mas eu não sei se vai rolar, velho. Porque eu não peguei secreto em nenhum momento. Teve até, tipo, o Murilão ali falou pra mim esse jogo. Por que você não tenta pegar o de Tokyo Ghoul? Só que, mano, o de Tokyo Ghoul não. O de Demon Slayer. Porque, querendo ou não, lá em Demon Slayer é mais barato pra gente comprar estrelas pra poder girar. Aqui a gente paga 3 milhões em cada. Então, cada vez que a gente gira, a gente gasta aí 12 milhões. E lá, mano, teria muito mais. Era só eu colocar pra vender e ficava girando os outros. Então, em tese, pegar o mítico de... Ou mítico ou secreto. De outros é muito mais fácil. Porque você só deixa, tipo assim, no automático. E, mano, demora muito pra poder gastar seu money. Tanto que eu fui brincar girando lá no... E na MAC depois que a gente encerrou o vídeo. E, basicamente, mano, eu fiquei um tempinho lá, hein. E eu fiquei um tempinho, eu não consegui o pico. Porque, velho, mano, é infinito. Não desce o money. Aqui ainda desce porque a gente tá no último level. Então, a gente já mais ou menos sabe como é que vai ser o sentido aí da vida. Mas, mano, eu preciso de mítico pra poder ir raid e conseguir farmar mais. Que isso é muito importante pra mim. No meu ponto de vista, né, mano? Isso é muito importante. Porque é a maior maneira de a gente conseguir dar dano. E, se eu não tô enganado, a gente tá conseguindo... A gente tá conseguindo dar no máximo mais ou menos 70 milhões de dano por segundo. Eu acho que é isso. Pelo que eu vi um rapaz com o time full oculto. A questão é que entra que, mano, ele mesmo falou que não existe oculto ou secreto, como vocês preferem chamar. Shine, porque ele nunca conseguiu. Só que eu não sei se é verdade. Porque tem até pessoas que mostram em vídeo. Mas, será que é verdade, mano? Será que realmente, né? Então, ele deduziu, disse, né, que não tem secreto Shine. Que não existe. Ou será que existe e deve ser, mano, muito impossível de encontrar. Porque, é... Olha o quanto de tempo que a gente joga esse jogo. Olha o quanto de tempo que a gente tá rodando estrela. E não veio, não veio. Daqui a pouco tá até enchendo ali. Isso porque eu coloquei pra vender os comuns, mano. Porque senão eu não aguento. Bom, chegou a hora da gente, pelo menos, upar, né, velho? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui por dano. No véio, tá dando bastante dano. Só que eu acho que eu vou tentar... Eu vou tentar colocar esse aqui no máximo de level que eu consegui. Ó, 85? Já tá da hora, mano. Já tá da hora. Deixa eu ver que level você, tá? É... Pronto, 85, mano. Daqui a pouco a gente já bate, né? Aí... E, mano, vamos ver se a gente consegue o nosso secreto. Bom, vocês viram aí no último vídeo, né? Joãozinho tava rodando loucamente, né, mano? Pegando aí as suas estrelas. E... Velho, hoje é o seguinte, mano. Eu tô aqui no trial porque eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês. E, mano, eu fiz algumas contas ali de quanto que eu peguei. Mas... Eu já vou falando uma coisa pra vocês. Eu fiquei mais de 4 horas girando estrelas. Eu tive que deixar ligado aqui no outro computador e dormir. Eu não consegui finalizar o vídeo ontem. Até por isso que eu tô de moletom. Já tô no outro dia. Na verdade, eu tô no mesmo dia que esse vídeo vai sair. Então, mano, eu queria... Queria contar isso pra vocês, essa notícia aí. Porque, mano, o negócio foi... Foi louco, mano. O negócio foi, assim, né? Diferenciado. Mas faz parte, né, meu parceiro? Faz parte. Bom, deixa eu ir aqui. Você deve estar se perguntando por que eu estou no trial. Basicamente, eu quero pegar aquele itenzinho que dá mais XP. Então... Eu quero pegar Game Pass, na verdade, né? Que dá mais XP. Então, vamos ver se a gente consegue pegar Game Pass. Que é essa a ideia. E... Vamos, Dali. Tem bastante gente até hoje. Tá todo mundo do servidor aqui. Esses aqui são os meus amigos, tá? Que eu tenho adicionado. É... Essas pessoas aqui, elas... Elas vieram trial. E a gente tá trial tudo junto. Então, só Dali, né? E... Mano. Tô pegando aqui bastante... Bastante coisa. Até o trial tá começando a valer a pena. E, mano. Não sei se vocês vão perceber. Mas, basicamente, eu tô com um time full mítico, tá? Aqui a gente tem os... Os cinco Zéoclin. Eu não sei o nome deles. É... Daqui a pouco atualizo o game, né, mano? E vai ter novidade. Então, a gente já... Já tá meio que esperando aí. E... Tomine. Faltando algum? Ah, tá faltando isso. Pronto. E... Mano. É... Eu tô aqui no trial pra, obviamente, pegar a Game Pass de XP. Pra eu poder farmar. Porque eu deixei uma surpresinha guardada. Eu quero fazer o bolão do João. Quantos míticos e quantos lendários e quantos ocultos vocês acham que eu ganhei? Ou quantos secretos, sei lá. Como vocês preferirem. Comentem aí, mano. Ó, já tamo na room 32. Tamo passando super suave. Então, vamos lá, né, mano? Eu daqui a pouco vou ativar o autoclique, né, mano? Pra poder conseguir dar mais dano. Até porque sou eu que dou mais dano aqui. Então, eu quero chegar o mais longe possível. O meu recorde foi... É... Eu peguei, se eu não me engano, foi o Wave 42. O Sala 42. Então, eu só tô indo. Um cintilante. Então, mano. Vamos dali. Eu consegui upar até um pouco os meus místicos. Assim, não foi tanta coisa. Mas eu upei eles um pouquinho. Então, assim. Tá... Tá da hora, mano. Tá mech. Tá mechzinho. Tô feliz. É... Sinto que eu upei... Sinto que eu upei bastante no jogo. E... Mano. Só tenho... Só tenho a... A aumentar o rolezinho, véi. E... E, cara. Eu não esperava que iria demorar isso tudo. Até porque, mano. Eu só fiz nessa velocidade. Porque eu ainda tenho a Game Pass. É que, na real. Eu nem sei quanto tempo demorou. Porque eu fui dormir. Falo mesmo. Não minto. Porque, mano. Não ia dar pra abrir tudo no dia, véi. Ainda bem que eu tenho um outro computador que me permite. Deixar abrindo os negócios. Enquanto eu... Eu tô gravando nesse daqui. Porque senão nem vídeo de Blocks Free tinha que ter, véi. Porque o negócio ontem tava tenso. Eu não tava esperando que seria tanto. Tanto que eu já deixei até um pouquinho farmando. Vocês podem ver que eu tô com 3 bilhões ali. E eu quero finalizar isso mostrando pra vocês. Quanto que a gente conseguiu, né, mano? Quanto que foi aí o nosso progresso. E, cara. Eu quero que eu atualize logo. Porque eu quero ser o primeiro a pegar o místico doidão. Então, vamos lá, Brasil. Aqui, ó. Já clico no 5. Não é possível que não vai vir uma Game Pass, mano. De XP. Eu fui querendo ser um cara bondoso. Deixei pro pessoal ali pegando as coisas. Ok. Room 40. Vamos ver até onde a gente vai chegar. Porque agora que começa a ficar mais difícil, mano. Pelo menos tem mais gente. Se eu tiver mais sorte, eu consigo até chegar no 48. E pegar mais uma estrela. Isso vai ajudar a gente, tipo assim, pra caramba. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso, velho. Tá, vamos lá. Já vou ligar aqui, né? Mano, deixa eu fazer o seguinte. Que esse barulho tá me irritando. Pronto. Ufa. Silêncio pros meus ouvidos. Bom, eu só preciso ver se a Game Pass vai pegar. Uma coisa que tinha um Murilão que tava falando pra mim. É que, basicamente, o Rengoku... Ele dá... Ele dá mais dano que o mítico de Tokyo Ghoul. Por quê? Porque diz que o especial do Rengoku é mais rápido. Eu não sei se isso realmente é verdade. Ele falou que tem um vídeo e tal. E... Mano, acredito até que seja. Mas agora eu tô com um full desse, tipo... Então... Sei lá, mano. Fico meio pensante, né? Se eu fiz cagadinho ou não. Bom, deixa eu colocar aqui um em cada. Deixa eu colocar lá no último. Pronto. Vamos? Aí que eu quero passar. Quero ir pro próximo. Deixa eu ver. Foi tudo? Não. Tem mais dois. Aí, vamos dali. Bom, 539 milhões. O dano tá subinte. O dano tá int. E só coisa fofa. Só coisa linda. Já tô ganhando mais um money, mano. Dá bastante money o trial já a partir desse momento pra mim. Aqui foi meu recorde. Eu acho que a gente consegue chegar no 48. Só que quando eu passei aqui, mano, foi tipo eu e o Murilo. Então, aqui tem mais duas pessoas que, mano, por mais que seja pouco, entre aspas, o dano, ajuda pra caramba. Então, vamos lá. Será que a gente vai conseguir, mano? Não sei. Assim, espero que a gente consiga. 80 milhões. Eu acho que rola sim, mano. Acho que rola. Vamos lá. E aí, mano, a Game Pass que eu tô lutando pra conseguir, eu não consigo, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, dali. Vamos lá. Pronto. Já foi? Já. Tem mais essa ainda. Pronto. Vou deixar tudo atacando o bossão ali. 700 milhões de dano. Mano, eu consigo, acho que, derrotar isso em 2 minutos. 40 segundos, na verdade, agora que é o tempo mais ou menos que eu tô demorando. Pelo menos ter upado os místicos dessa forma me ajudou, tipo, pra caramba. Tá dando bem mais dano. Então... Foi nice. Ainda tem mais ou menos 1 minuto e 40 de sobra. Então vai dar de boa, mano. Só podia vir a Game Pass do XP, né? Porque eu só vim triar por causa disso. E se eu pegar mais uma estrela também não vou reclamar, né? Vamos. Falta pouquinho. Fechou. Ataca aqui. 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 E vai lá. Pronto. Nossa, 84 milhões, mano. É bastante, hein, velho. Se no próximo não for o checkpoint, a gente tá lascado. Mas eu acho que é assim. Tá, aqui já foi. Manda um pra cá, um pra cá. Vamos lá. Tem que distribuir o dano, mano. Porque daí eu consigo dar bastante dano. Eu que sou a fonte de dano aqui, na real. Tipo, não que os meninos não deem dano. Mas, tipo, eu que sou o que dou mais dano, tá ligado? Então, velho, eu preciso bater, mano. Não tem jeito. Pronto. Será que eu consigo derrotar, mano? É, acho que a partir daqui eu acho que a gente já não passa muito mais não, mano. Não, eu vou tentar derrotar aqui a casa que tá ali no meio mesmo e que isso exploda. Mano, se eu chegar, eu vou chegar no 47, família. Eu não vou passar disso, não. Se eu tivesse, talvez, com eles mais fortes, tipo, talvez level 99 e aí a gente conseguiria. Mas aqui não vai rolar, não. 700 milhões. É, se eu demorar um minuto e meio pra sair dessa sala, talvez até dê, né, mano? Porque daí é um minuto e meio... É, vamos lá. O problema é que os bichinhos aqui que tá em volta dele também tem vida, né, mano? Não é, tipo, simplesmente esse daqui tem quantos, ó? Esse aqui é o que mais tem. 111 milhões. Esse aqui também tem 111 milhões. Eu vou focar... Vou colocar um em cada. Vou colocar um em cada e deixar batendo. Se eu upar, mano, aí vai ser da hora. Seria bom se eu... Ah, eu consegui o de XP, mano. Eu vou ser rapidão, vai. Eu vou ser rapidão. Vou ser papum, pão, dois, pirulitos. Mostrar pra vocês um negócio rapidones. Vamos. Vamos. Tá. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Vai. Velocidade. Caramba, mano. Não vai dar. Eu não vou conseguir pegar 48, mano. Tristeza, velho. Talvez o Murilo até conseguia, mas acho que ele caiu, alguma coisa assim. Não sei o que rolou. O Tio Toys também caiu. Foi tudo? Não, tem mais esse, mano. Que porcaria, velho. Ah, não vai dar mesmo, não, mano. Infelizmente, ainda eu não sou forte o suficiente. Vamos lá. Cara, o pior é que no meu clique, se eu spam, eu já tiro 572 mil, né, mano? Eu acho que pelo menos essa sala... Ah, não. Essa sala a gente não passa. Ah, ah. É 40 segundos pra mim matar... É. Vamos deixar assim. Vamos ver se assim vai. Deixei um ali no Demon 1. Deixei dois no Demon 3. E três no... No boss. Acho que pelo menos essa daqui a gente termina, velho. Essa daqui a gente termina. Mas não é checkpoint. Esse daqui eu acho que a gente termina. O Demon 1 vai ser o primeiro a morrer. Deixa eu terminar de matar o Demon 1 ali, pelo menos, pra eu ganhar alguma coisinha. E tentar matar esse aqui, né? Mas não vai dar tempo, não. Não rolou. Eu ainda dei... Nossa, eu dei 6 bilhões de dano. Ganhei 1 bilhão e 600 e pouco. Peguei o negócio. Bom, mas família, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Se eu vim aqui e for contar, que eu já contei, isso tudo aqui é lendário que o pai ganhou, tá? Eu basicamente eu consegui 8 Shines. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consegui 1, 2, 3, 4, 5 lendários Shine. E eu consegui 222 lendários. E, mano, você deve estar se perguntando o que que tudo isso vai virar. Eu vou ir lá pra Tokyo Ghoul agora e eu vou fazer isso tudo virar papá, mano. Vou fazer isso tudo virar comida, porque não vai servir de nada pra mim. Então eu vou pegar aqui esse aqui, que é o mais forte. Vou clicar em Select Unlock. Pera. Nossa, pior que eu travei tudo, mano. Nossa, eu fiz cagadinha. Nossa. Não, mano. Pera aí, vocês vão virar tudo papá. Pera aí. Fuse. Select Unlock. Fuse Select. Ah, já não vai dar tempo de qualquer jeito, mano. Nossa, eu não sabia. Nossa, eu tinha que ter trancado. Nossa, viajei bonito, hein, mano. Eu fiz isso, que era pra conseguir sair vendendo mais fácil. Mas também, né, mano. Eu só peguei 30 segundos. Eu não ia imaginar que eu só ia pegar isso. Bom, mas também não seria tanta diferença, né. Mas também fui trial por causa de... Nossa, agora eu fiquei triste, mano. Tá, mas beleza. Deixa eu ir aqui, ó. Passante de um lado pro outro. Deixa eu desmarcar todos os meus lendários aqui, né, mano. Vamos lá. Kenji. Vamos lá tudo. Nossa, mano. Olha que rolê pra desmarcar tudo. Não! Acaba não, moço. Ufa. Pronto. Desmarquei tudo que tinha pra desmarcar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui. Vou clicar em Fuse. E eu quero ver se a gente vai, pelo menos... Pelo menos... Nossa, mano. Ô, não chegou nem perto, velho. Não chegou nem perto, família. Não chegou nem perto, mano. Ah, mas vai ser isso aqui mesmo. Meu Deus do céu. 11 trilhões de XP. Vai pro 91. Nossa, mano. E ainda é pouco, mano. Ainda é pouco. Isso que me deixa mais incomodado. É pouco. 1.7 milhões. É, não foi pra muito, não. Esperava mais. Mas, né, aquele negócio. Pelo menos tá level 91 agora. Eu tenho 4.7 bilhões. Mano, deixa eu ver quanto de DPS eu vou chegar. Vamos lá. Ainda mais que eu tô com um pouquinho de damage ali. Vamos ver. 13 milhões. 17, 18, 19. Cara, sugou ali, hein. Sugou. Foi da hora, hein. Foi da hora. Mas, família. Nenhum oculto, né? Como vocês puderam ver. E, velho, infelizmente, né? É isso. Dias de luta, dias de glória. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Se inscreve no canal. Ativa as notificações e vamos dar pra atualização. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho